Na última reunião que Jesus teve com os discípulos antes de ser assunto aos céus, ele deixou uma ordem. Vão e façam discípulos. O que é essa parada do discipulado? É isso que eu quero falar com você hoje. Vambora! Bem-vindo ao Jesus Cop podcast. Que alegria, cara, que você está aqui mais uma vez, se você está voltando. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao podcast do Jesus Cop. A gente tem só um objetivo aqui, deixar você mais parecido com Jesus. E claro, também te dá ferramentas para que você forme Cristo em outras pessoas. Então, se você é novo aqui, ou se você já participa há algum tempo, cara, pega esse link, divulga. Você ajuda muito a gente quando você divulga para outras pessoas. E também tira um print aí da sua tela, da onde você está assistindo, e coloca nos stories e marca a gente, que a gente tem muito prazer em ver lá os stories e também repostar alguns de vocês. Cara, mas vamos lá. Eu quero falar hoje com você sobre discipulado. E para falar sobre isso, eu trouxe alguém aqui que eu tenho discipulado já há anos. A gente tem essa relação de discipulado já há anos. Meu amigo Arthur Marques. E aí? E aí, Dô? Beleza? Quantos anos faz, cara, que a gente está nesse processo de discipulado? Cara, a última conta que eu fiz tinha passado de 10 anos já. Poxa, cara. Você não está melhorando, cara. 10 anos. Cara, que legal. 10 anos nesse... E eu falo essa relação de discipulado porque uma coisa que a gente vai... Já vou dar spoiler aqui, é que é sempre uma troca, né? Não é só um eu discipulo essa pessoa, mas calma que isso vai vir mais pra frente. Tu, a primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente, porque você tem pensado muito e falado muito sobre esse assunto, né? Nas suas redes e tudo. O que é discipulado? A gente ouve tanto falar desse termo. O que é? Como é que você definiria discipulado? Cara, eu gosto de definir discipulado a partir de duas coisas que eu aprendi com duas pessoas que eu admiro. A primeira, você sempre falou uma coisa pra mim que me marcou muito, que discipulado é o método de Jesus. Então, se eu pudesse responder de forma rápida, eu falaria isso. Discipulado é o método de Jesus. Jesus veio, deixou um modelo a ser seguido. Jesus ensinou algo que realmente é efetivo, né? Um projeto de vida, igual a gente tá comentando aqui, que é efetivo para a expansão do reino e pra formação do caráter dele nas pessoas. E o que eu acho mais lindo do discipulado é que no fim das contas, o que ele vai causar em nós é maturidade. Que se você parar pra pensar, é o que ele deseja da igreja que vai casar com ele. Então, dentro do discipulado, o que nós estamos construindo, o que nós desejamos com o discipulado, é que esse método de Jesus, essa relação, cause em nós Cristo formado. Tanto em mim, como discípulo, e em você como discipulador. Então, é o método de Jesus de formar ele, né? Ele nas pessoas. E tem um segundo ponto que eu gosto muito de falar o que é discipulado, eu aprendi com o Jonas Madureira, lendo o livro dele, O Custo do Discipulado. Inclusive, uma indicação muito boa sobre esse assunto. O Custo do Discipulado. Tem até na loja do Discipulado. A gente brinca que, assim, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, é leitura obrigatória. Sim. Porque, tipo, ele foi brilhante naquele livro. Ele colocou, assim, em palavras, talvez, o que a gente não conseguiria colocar. Então, é muito legal. Mas ele fala que discipulado é uma palavra dividido em duas coisas. Em dois significados, né? A palavra discipulado tem dois significados. O primeiro é o ato de ser como nosso mestre. Então, é o ato de ser como Jesus. O segundo é o ato de formar Jesus nas pessoas, né? Ou formar Cristo nas pessoas. Então, a palavra discipulado, ela carrega esses dois caminhos dentro dela, né? E uma coisa que eu acho interessante que ele fala e que, pra mim, é uma regra mesmo, é que, por mais que tenha esses dois caminhos, você só pode seguir o segundo caminho, que é formar Cristo na pessoa, se primeiro você estiver sendo formado Cristo em você. Então, tipo assim, pra que esse segundo caminho se abra, primeiro você tem que passar pelo ser discípulo de Jesus. Isso é muito legal. Bom, pessoal, eu lembro que uma vez eu tava ouvindo o Francis Chan num congresso de discipulado. Então, os caras fizeram uma conferência sobre discipulado. Chamaram o Francis Chan, porque ele até escreveu um livro chamado Multiplique, que era muito sobre discipulado. E aí, na primeira pregação, ele começa a falar sobre vida devocional. Ele começa a falar sobre ter tempo a sós com Deus, entrar no seu quarto, ler a Bíblia, buscar o Senhor e tal. E aí, chegando no meio da mensagem, ele fala assim, e você deve estar se perguntando, poxa, eu tô numa conferência de discipulado, por que você tá falando sobre comunhão com Deus? Aí ele falou assim, porque discipular é fazer uma cópia minha, no sentido de, de alguma forma, compartilhar quem eu sou com alguém. E aí ele disse, se você não tem comunhão com Deus, nós não queremos dois de você. Então, não discipule. Então, é isso que é uma coisa muito importante, até do que você falou, de, cara, eu só faço dois de compartilhar a vida com alguém, se eu tô vivendo um. A vida de Cristo tá sendo compartilhada comigo, né? Então, é discipulado, tem essas duas vertências. Eu acho interessante uma coisa, que na verdade, nós temos uma dificuldade com a nossa língua portuguesa. Porque, discipulado, por exemplo... Acho que ele usa o exemplo da manga? Isso, da manga. Que manga, pra nós, ela tem vários significados. Pode ser manga de camisa, pode ser manga fruta e tal. Discipulado é exatamente a mesma coisa no português. Porque, um exemplo, é no alemão. Quando o Bonhoeffer escreve o livro Discipulado, ele não tá falando sobre formar outro discípulo. Ele tá falando sobre o seu discipulado com Jesus. Em alemão, aquele livro não é discipulado. Ele tem uma palavra certa e específica. Para esse discipulado com Jesus. Para esse discipulado vertical. Entende? E aí, quando você vai ver o discipulado de formar, horizontal, eles têm uma segunda palavra. Interessante. Então, nós temos essa dificuldade por conta da nossa língua. Mas, o correto deveria ter duas palavras separadas. Para que a gente soubesse que discipulados são essas duas coisas em conjunto. Que eu não posso e não tenho como não ter primeiro o discipulado com Jesus para que aí sim, com Cristo formado em mim. E até mesmo alguém cuidando também, me acompanhando nessa vida cristã, que eu possa derramar isso nos outros. E é muito forte, como eu comecei o podcast falando, você pensar que Jesus tem esses três anos de ministério para mudar o rumo do planeta, o rumo da humanidade. Para salvar todas as coisas. E agora, ele tem essa equipe para espalhar isso. E aí, você fica se perguntando. Tá, Deus encarnou e veio salvar. É o verdadeiro super-herói. Ele tem três anos para fazer isso. Qual o método que ele usou? E cara, você e eu que estamos aqui, você que está ouvindo, você que está assistindo. Há tempo que parava a pensar nisso. Qual o método que Deus usou? O Deus que criou todas as coisas. O Deus que a Bíblia diz que conta as estrelas e chama elas pelo nome. Então, é essa mente que encarnou e usou um método. E aí, eu, que não lembro a data do aniversário de ninguém, chego para Deus e falo, tenho uma ideia melhor. Parece piada. Deus, e se eu tivesse... E se a gente fizesse tal jeito em vez de ser pulado? Porque, cara, é muito louco que se você perguntar para alguém assim, o que você faz na igreja? As pessoas dão mil respostas para a gente. Ah, não, eu sou envolvido com isso. Ah, eu sou envolvido com aquilo. Ah, eu estou na música. Eu estou na dança. Eu estou na tal. E, cara, tudo isso é maravilhoso. Mas, cara, e a parada central que ele deixou para nós, né? E uma coisa que a gente tem tentado trabalhar aqui na família Dizascope é, todas essas coisas, a música, a dança, o voluntário, a conferência, acaba sendo uma desculpa para a discipular. Exatamente. Entendeu? Então, o Ministério do Louvor, a gente chega para os líderes do Ministério do Louvor e fala, cara, vocês vão ensaiar, tal, nota musical, não sei o quê. Mas a pergunta é, como é que estão esses caras? Como é que está a vida deles? Como é que está? Tipo, eu cheguei atrasado. Então, o problema não é só o ensaio que atrasou. O problema é, por que chegou atrasado? Será que isso é uma falta do caráter? Então, vamos trabalhar isso, tal, e é uma desculpa para o discipulado, né? Isso é muito legal, cara. Agora, o que o discipulado representou na sua vida, na sua caminhada? Eu queria que você compartilhasse, depois eu também quero compartilhar a importância disso, de forma prática na sua vida. Cara, eu gosto de falar, assim, que eu não sei aonde eu estaria, né? Se não fosse pelo discipulado, porque, particularmente, eu tinha muita dificuldade em muitas áreas da minha vida, né? Então, eu não tive muitas referências, vamos dizer assim. Meu pai era uma ótima pessoa, nós amamos meu pai, mas ele me deu o exemplo de ser trabalhador e tal, mas eu nunca tive, próximo a mim, uma referência de Cristo, né? De tipo assim, cara, esse cara gasta a vida dele por Jesus, eu nunca tive isso. Então, para mim era comum tudo que era fora do evangelho, tudo que era fora da vontade de Deus. Eu cresci, por mais que eu tivesse valores cristãos, né? Na família e tal, eu não tinha exatamente essa referência. E eu fui aprender isso no discipulado. Então, por exemplo, vida com Deus. Eu tive referências, entende? Eu tive, poxa, minha avó, ela orava com todo mundo às seis da tarde. Só que sabe o que eu sinto? Eu sinto que aquele era o Deus da minha avó, entendeu? Às vezes, eu lembro e eu honro muito isso, né? Esse ensinamento. E hoje eu consigo pegar a essência e aplicar. Aproveitar ele. Aproveitar, mas por muito tempo não foi assim. Porque por muito tempo era o Deus da minha avó, era o Deus da minha mãe, era o Deus da minha tia. Não era o meu Deus. E quando eu passei, então, a conseguir, isso é uma coisa que eu gosto de falar no discipulado, eu comecei a conseguir ver Jesus, porque discipulado é isso, é a parte visível de Cristo. Porque, cara, Jesus, ele está vivo, ele está sentado, mas está nas regiões fiestiais. Eu quero vê-lo, mas eu ainda não vou vê-lo. Eu vou vê-lo naquele grande dia. Quem eu vou ver agora? Entende? Então, é no corpo de Cristo que eu vou ver a parte visível de Jesus. Incrível. Então, o discipulado, para mim, foi isso. Foi, em momentos, poder olhar para a sua vida como uma referência para mim e falar, cara, Jesus. E então, eu poder pegar todos os valores e a base cristã que eu tinha e conseguir aplicar. Porque eu não conseguia. Porque a grande questão na nossa vida é que, sem o discipulado, é muito difícil a gente realmente conseguir colocar em prática teorias. Transicionar da teoria para a prática, né? Porque, tipo assim, eu aprendi muito, mas eu não vi muito. Muito bom. Entende? Eu precisei ver no discipulado. Eu precisei provar no discipulado. Sabe? Então, assim, o discipulado mudou a minha vida nessa questão. Vida com Deus, para mim, ela foi transformada no discipulado. Agora, talvez o mais importante de transformação que o discipulado me causou foi a parte de confissão. Porque, por mais que a gente estivesse caminhando e por mais que eu conseguisse ter desenvolvimento da vida cristã, eu ainda tinha muitas marcas que precisavam ser curadas, muitos pecados que eu caía, assim, constantemente. Você sabe melhor do que todo mundo. Então, o discipulado, para mim, na parte de confissão, foi o que mais causou transformação. E eu sei, Dô, que, tipo, hoje em dia a gente tem muita dificuldade com confissão, às vezes, dentro da igreja. Infelizmente, talvez, falta um pouquinho de maturidade, falta um pouquinho de empatia, amor e tal. Mas, cara, se a gente conseguisse resgatar isso no discipulado, cara, isso é transformador. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Problema com pornografia, masturbação, coisas que talvez todo homem, adolescente, jovem, tenha. Cara, a cura para isso é a confissão. A cura para isso é você abrir para a pessoa que está caminhando com você e, primeiro, ver que você não está sozinho. Segundo, ver formas como a pessoa conseguiu vencer. E você, então, colocar aquilo para fora, cara. Você vomitar aquilo que não pertence a você. Sim. Sabe? Então, eu acho que a confissão, depois desse vislumbrar de Cristo no dia a dia, foi a parte mais importante. Foi os dois pontos, para mim, assim, fundamentais para que Cristo realmente pudesse ser cada vez mais formado no meu caráter. E, cara, é louco porque essas duas coisas vão se entrelaçar, né? Porque, assim, por exemplo, a gente sabe que Jesus, Deus, nos perdoou. Sim. Eu sei disso. Você já tinha confessado isso para Deus. Exato. Você já tinha... Eu já tinha confessado o meu pecado para Deus. Na oração, você já tinha falado. Você me perdoa por isso, me perdoa por aquilo e tal. Mas dá a impressão que eu não fui perdoado. Dá a impressão de que eu não confessei. Então, quando eu chego para o corpo de Cristo, né? Que é o que você falou, um representante de Cristo. Exatamente. E eu falo e vomito e tal. E ele representa o perdão. No sentido de falar assim, cara, está perdoado, cara. Bom, agora a Bíblia diz que você confessou e deixou a perdão para você. Você vai ser curado e tal. Eu vi uma vez, eu fiz isso com um rapaz que estava discipulando. Falei, mano, você vai fazer o seguinte. Escreve todos os pecados que você lembrar desde a sua infância. Tipo, eu quero escrever confissões de Agostinho. E ele voltou, cara, de uma folha e anotado. Cara, lembrei quando adolescente e tal coisa. Lembrei de quando e tal. Lembrei de tal. E o que ele lembrou, entendeu? E, mano, eu li com ele. Então, aquele momento de confissão, de humilhação, é de vergonha, de arrependimento, de tristeza e tal. Aí terminamos, a gente pegou aquela folha e rasgou. Falei, cara, está vendo essa folha aqui? Ela não existe mais. Diante do Senhor, o que a Bíblia diz é que é isso aqui, ó. Acabou, a gente picou, a gente jogou no lixo, a gente orou junto. Para quê? Para de forma palpável o cara falar. Ah, entendi. E olha como isso é real, gente. Presta atenção, você que está assistindo, você que está ouvindo. Se você pega todo o Antigo Testamento, você conhece a Deus através da palavra. Há revelações através dos profetas de quem Deus é. A gente poderia chamar ali da grande teoria de quem Deus é, da grande revelação de quem Deus é. Mas repara que o próprio Deus considerou isso insuficiente e encarnou. Exatamente. Entendeu? Então, quem era Jesus, quem é Jesus? A palavra encarnada. Então, eu ouvia o conceito amor, de repente o amor estava andando na minha frente. Eu ouvia o conceito perdão, de repente o perdão, a misericórdia estava andando na minha frente. Entendeu? Então, o discipulado é isso, né? É ser esse corpo de Cristo, né? De você falar, cara, está perdoado. E a pessoa ouvia Deus falando na boca de alguém, está perdoado. E foi exatamente isso na minha vida também. Cara, eu confesso que assim, eu não consigo lembrar direito. Como é que eu vivia antes do discipulado? É doideira, né? Porque eu cresci na igreja sem ouvir essa palavra. Sim. Ou sem ter consciência e talvez ouvia, mas passava, né? Não sei, mas assim, a partir do momento que a nossa igreja, né? A igreja do meu pai pastoreia, meus tios pastoreiam, começou a trabalhar com o discipulado. Foi um crescimento. Eu gosto muito da forma que o Abe, o Abe Uber colocava. Ele falava assim, ó. Imagina um monte de garrafas no chão. Entendeu? Um monte de garrafa pet, vazias. Você tem uma mangueira. Você fala, vou encher essas garrafas. Aí você fica de longe jogando água, assim, ó. Então cada hora cai um pinguinho em uma. Cai um pinguinho em uma. Quanto tempo vai demorar pra você encher essas 50 garrafas? Horas. Um ano. Porque vai cair um pinguinho. Agora, ele falou, imagina que você pegue uma e coloque a mangueira dentro de uma. Enche. Pega uma, coloca uma. A pregação do domingo acaba sendo isso. É isso. E aí todo mundo sai com um pinguinho a mais. Com um pinguinho a mais. Com um pinguinho a mais. Cara, talvez um cara sendo discipulado durante um ano vai ser mais maduro do que um cara que tá há 30 anos vendo pregação de domingo. Exatamente. Porque é isso aqui, ó. Personalizado. Falando exatamente o que você tá se passando. Você abrindo o coração. Então assim, a gente queria usar esse espaço pra falar, cara, você precisa ser discipulado. Você precisa discipular. Cara, eu fui discipulado, por exemplo, um período grande pelo Pastor Salomão. Cara, como eu cresci, como eu fui abençoado, cara, pelo Pastor Salomão. Depois mudou pro Rio de Janeiro. Meu pai é um grande discipulador na minha vida, onde eu posso abrir o coração. Onde ele pode me orientar, puxar a orelha de coisas que eu fiz e tal. Então assim, eu lembro, por exemplo, quando jovem pregando e tal, meu pai vim pra mim e falar, cara, posso te falar uma coisa? Você tá soando arrogante porque você vai pregar no lugar, você não cumprimenta nenhum dos pastores, você não agradece por estar ali, você não sei o que e tal. Você não lembrou nem de citar o nome do pastor que te emprestou lá a igreja pra você fazer o evento e tal. Cara, você precisa honrar essas pessoas e tal. E eu, cara, eu caí, eu olhei pra trás e falei, nossa, eu tô fazendo isso. Com esse coração de revolução, de vou mudar tudo. E aí ele vim e falou, cara, para, para. Muita coisa já foi construída, cara. Você precisa honrar isso e tal e voltar atrás. Então assim, é só alguém que tenha liberdade de pôr o dedo na ferida e falar, você tá errado, que vai te fazer crescer. Então assim, o discipulado, gente, é um acelerador de crescimento realmente. É uma bomba do Espírito Santo, né? Bomba atuando de musculação, né? Sim. Um anabolizante do Espírito Santo pra que você cresça. E é muito legal essa parada do prestar contas, né? Exato. No sentido de você confessou um pecado, você saber que daqui uma semana, 15 dias, alguém vai chegar e falar, e aí? Como é que você tá? E quando você tá sendo tentado, você vai lembrar, cara, o Douglas vai perguntar, o Sr. Salomão vai perguntar, o fulano vai perguntar. Então isso é muito poderoso. Eu gosto muito daquele livrinho que a gente leu, o pessoal da mentoria até, né? Que é A Formação de um Discípulo. A Formação de um Discípulo. O Kate Phillips. Ele fala um negócio interessante, ele fala assim, que o discipulado, ele chegou nessa conclusão que lendo o Novo Testamento, pra ele, o discipulado é a única forma de vencer uma má nutrição espiritual. Então, tudo isso que a gente tá conversando aqui sobre pecado, sobre arrogância, sobre tudo que envolve a nossa vida, pontos cegos da nossa vida, né? Que nos levam cada vez mais a não parecer Cristo, né? Ele fala que a única forma de vencer isso é através do discipulado. Justamente por conta de ter alguém que pode chegar em você e falar, e abrir, e falar, cara, mas peraí, vamos sentar aqui como Cristo é, entende? E aí olhar pra Cristo e aí a gente começa... Eu gostava muito de um exemplo que falava assim, que quando tem... Eu não lembro onde eu vi isso, mas que o discipulado é como se ligasse um farol dentro de nós, né? E aí é alguém que é como um farol de Jesus fazendo que a gente pudesse ver lugares onde a gente não tava conseguindo enxergar. Porque quanto mais perto da luz a gente chega, mais imperfeição a gente vê em nós, né? Então, o discipulado é isso. É como se alguém ligasse um farol dentro de nós e pudesse ver pontos onde nós não távamos conseguindo enxergar porque a gente tava distante dessa luz. Então, é isso, né? Se a gente quer ter uma vida madura, uma vida de alguém realmente nutrido espiritualmente, a gente precisa passar por esse processo. E uma coisa que eu gosto sempre de falado é que nem sempre é bom, entendeu? Nem sempre o discipulado é gostoso. Porque às vezes a gente acha que o discipulado, lendo na Bíblia, o discipulado com Jesus era algo fantástico, mil maravilhas. E não era, né? Dói. Se você olha as frases de Jesus, as convocações de Jesus é, cara, toma a sua cruz pra você me seguir. Sabe? Jesus nunca passou a mão na cabeça. E discipulado, às vezes, vai ser esse ministério de dar faquinha, igual você gosta de falar. Então, assim, a gente tem que também aproveitar esse espaço pra que a gente deixe claro que discipulado não é só um encontro de amigos. Não fazer uma romantização do discipulado. É isso. Cria-se um hype gigante em cima do discipulado como se fosse algo apenas de prazer. Sim. Sendo que o discipulado é o discipulado de Cristo. É ajudar a pessoa a morrer, né? É, ajudar a pessoa a morrer. Então, se você não quer ser uma pessoa que está faltando ali na vida espiritual, essa má nutrição espiritual, o discipulado é isso. Mas eu gosto de falar isso porque você usou o exemplo da bomba da academia. E é isso. Você não vê o resultado em um dia de academia. Não. Nem usando anabolizante. Nem usando anabolizante. Agora, se você se permitir entrar no processo da academia, em anos você vai ver uma mudança radical no seu corpo. Sim. O discipulado é isso. Ele não é gostoso porque você vai à academia e não é prazeroso. Principalmente início. Dói tudo. Mas depois de um tempo você vê o processo, você vê o resultado. Então, o discipulado é isso, né? Esse processo que não é prazeroso apenas. Tem prazer. Mas não é só prazeroso. E que nos constrói Cristo. Tá bom. E uma coisa importante que eu tenho quase certeza, você profeta agora aqui, hein? Você está preparado? Você deve estar pensando. Poxa, mas a minha igreja não tem discipulado. Poxa vida, mas como eu queria morar em Bragança e ir na família Zascop. Fica tranquilo. Tem um monte de defeito aqui na família Zascop, tá? Poxa, como eu queria, não sei o que, tal. E que pena. Não vou conseguir porque na minha igreja não tem discipulado. Se você está nesse podcast, se você está ouvindo, provavelmente é porque precisa começar por você. Talvez você vai estabelecer essa cultura na sua comunidade. Que isso, eu sou jovem, sou adolescente, eu não lidero nada. Cara, é só você começar a aplicar. É só você começar a cuidar de pessoas e submeter a sua vida pra que outros cuidem de você. Agora, talvez a pergunta que surge a partir disso é como que a gente discipula. E cara, vendo essa grande necessidade, a gente tomou uma decisão aqui no Zascop de incluir esse tema na nossa plataforma de cursos, o Na Mesa, diz a Zascop. Então, você vai sentar à mesa com o Arthur e ele vai te dar... Foram quantas aulas, Arthur? 19 aulas. 19 aulas sobre discipulado. Cara, do que é, do como, do como fazer, como não fazer, o método, detalhes do discipulado. Muitos exemplos do discipulado que nós tivemos por anos e tal. Então, cara, eu queria te incentivar a fazer esse curso. Cara, a gente tem feito curso de tantas coisas. E a gente quer sentar pra falar sobre o método de Jesus, cara. Pra gente espalhar o evangelho por todo canto. Então, eu quero te fazer esse convite. A gente vai deixar na descrição aqui o link pra você se inscrever e fazer esse curso de como discipular, tá? Sentar à mesa com o Arthur pra aprender sobre discipulado. Como é que... Qual é a expectativa pra galera que vai fazer o curso? Cara, eu confesso que eu fiquei muito contente, assim, com... Que a gente conseguiu colocar ali naquele curso. É o que você disse. Foram anos, né? Caminhando. Não tirei do nada. Vários livros lidos. Vários livros lidos. Vários anos com você. Praticando, vivendo isso. E passando adiante, né? E discipulando outros. Discipulando outros. Então, assim, eu fiquei bem feliz. Eu creio que vai ser uma ferramenta poderosa. Eu creio que Deus permitiu que a nossa voz fosse pra se tornar realmente uma ferramenta poderosa pra quem realmente tá nessa dificuldade. É... E assim, olha, gente. Nós temos alguns princípios do Disascope. Primeiro. Primeira coisa que é ruim sobre cursos online. É preço. Então, a gente sempre faz tudo extremamente acessível. É pra a gente manter a estrutura, manter a galera que gravou, tal, honrar os servidores e tudo que a gente usa. Então, extremamente acessível. Segunda coisa que me incomoda em curso é enrolar. Às vezes eu tô fazendo o curso e o cara fica falando, ó, vou falar sobre isso, hein? Vou falar sobre isso e não fala nunca. Então, a gente é direto ao ponto. As aulas são curtas porque a gente valoriza o seu tempo. E outra coisa era a qualidade. Então, cara, a gente fez altíssima qualidade de áudio, de imagem. Então, você vai ter algo de muita qualidade. Tem lá o curso de discipulado que o Arthur está dando. Mas tem vários outros lá dentro também. Como Descubra o Seu Propósito, que eu dou Aprenda a Pregar com o meu pai. Aprenda Mídias Sociais, que eu dou Dons Espirituais com o Luciano Subirá. Liderança de Jovens com o Marcos Madaleno, que lidera um dos Ministérios de Jovens mais relevantes do Brasil. Então, tem todos esses cursos lá dentro. Você pode entrar lá e adquirir só o curso de discipulado. Tem lá um valor. Ou você pode adquirir o acesso total. E são mais de 18 cursos que você vai ter acesso aos eventos que passaram. É muito legal a plataforma. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar para você fazer esse curso. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. E espalha por toda parte. Meu amigo, obrigado. Obrigado, Du. Que honra. Nesse tempo. Se você foi abençoado, você que está ouvindo, você que está assistindo, vou te pedir, cara. Pega esse link, divulga para todo mundo. Vamos espalhar essa cultura do discipulado, essa ordenança de Jesus. Nós temos só um objetivo em tudo o que a gente faz aqui, cara. Fazer você mais parecido com Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu. Valeu.